Rai Lugão e Fonzão, isso viu um brilhão, elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no pedido tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando a fileta O pau-dorão de eu pegando ela O pau-dorão Dentro da Rai Luz, ela movimenta no pedido tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando a fileta O pau-dorão de eu pegando ela O pau-dorão Dentro da Rai Luz Dentro da Rai Luz